Oi meus amores, tudo bom? Como vocês estão aí de quarentena? Espero que logo mais nós possamos nos encontrar de novo, tá? Em sala mesmo. Tomara que tudo isso passe logo, né? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de biologia. Semana passada nós começamos a falar um pouco sobre as células, células, certo? Nós falamos sobre a teoria celular, sobre quem descobriu as células, né? Como que elas foram descobertas, o porquê desse nome célula, vocês lembram? Tá. E nós também falamos um pouco sobre a diferença de célula procarionte e célula eucarionte. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as células procariontes, tá bom? As células procariontes, elas podem ser definido grosso modo como as células que não possuem material genético delimitado por um evolutório nuclear. Isso quer dizer que seu material genético está disperso no citoplasma. Vocês lembram que eu falei na aula passada? A principal diferença da célula procarionte para a célula eucarionte, vocês lembram que eu falei? Que a diferença está lá no evolutório nuclear, tá? Numa membrana que vai envolver o núcleo, tá? Que nas células procariontes nós não vamos ter essa membrana, diferente das células eucariontes que nós vamos ter essa membrana, tá? Então a principal diferença aí entre o procarionte eucarionte é a carioteca. O que que é essa carioteca? Essa membrana que vai envolver esse núcleo. As procariontes são células mais simples, tá? O pró, né? O prefixo pró significa primeiro, né? Foram as primeiras células descobertas, né? As primeiras células existentes. E elas, elas têm um material genético dela, né? É disperso no citoplasma, tá? As células procariontes, elas não têm núcleo. Quais são as principais características de uma célula procarionte? A principal característica de uma célula procarionte é a ausência do núcleo delimitado, como eu já havia falado. Nessas células observa-se apenas um local, conhecido como nucleóide, contendo DNA circular, DNA cromossômico, não associado a proteínas estômicas. Podem existir ainda pequenas moléculas de DNA livres no citoplasma, conhecido como plasmídio, que são capazes de produzir independentemente do DNA cromossômico. Tá. Como que acontece, como que fica localizado o DNA dessa célula da procarionte? Ela não tem um núcleo específico, né? O núcleo não é um núcleo organizado. O material genético dessa célula, ele está todo de espécie, né? Ele está o quê? Solto no citoplasma. Só também que existe uma fragmentação, né? Nós chamamos de DNA livre, tá? No citoplasma, que ele é conhecido como plasmídio. Então, o plasmídio, ele é uma estrutura, tá? Ele é conhecido como DNA livre da célula. São pedaços de DNA, né? São fragmentos de DNA que tem, que existe na célula procarionte, certo? Essas células destacam-se também pela ausência de organelas membranosa. Como retículo endoplasmático e complexo de gold. Nessas células são encontradas apenas ribossomos, organelas relacionadas com o processo de síntese proteica. Tá. Nas células procariontes, não vai haver nenhuma, não vai haver organelas membranosa. A única organela que vai ter dentro da célula procarionte são os complexos, são os ribossomos, tá? Desculpa. São os ribossomos. Qual é a principal função, gente, dos ribossomos em uma célula? É simplesmente produzir proteína, né? Fazer a síntese de proteína. Então, vocês sabem que a proteína é um dos componentes mais abundantes, tá? Dos seres vivos. Então, a célula procarionte, ela precisa sim de proteína ali na sua estrutura, tá? Então, quem faz essa produção de proteínas na célula procarionte são os ribossomos, tá bom? Então, ela vai ser a única organela, tá? Presente dentro da célula procarionte. A célula procarionte, elas são células simples, tá? Bem simples, mais do que as eucariontes. As eucariontes, não. Já são células mais complexas, tá? Que já vai ter ali várias organelas espalhadas ali no seu citoplasma. Diferente da procarionte, que não vai haver essas organelas. A classificação. As células procarionte, elas podem ser tanto bactérias ou arquea, tá? Ou protobactérias ou protocélulas, que são as bactérias cianofitas e micoplasma. O que eu quero dizer pra vocês? Que as células procariontes, por elas serem mais simples, elas não possuírem, né? Essas organelas específicas ali no seu citoplasma, somente alguns seres, tá? Que vão ser considerados procariontos, tá bom? Que são as bactérias e as arqueobactérias e algumas cianobactérias, tá bom? Tem a classificação também quanto à forma dessas bactérias, tá? Vocês sabem que as bactérias, tá? Os seres procariontos, eles existem de várias formas, tá? Tanto o cocos, uma das formas, o que é o cocos? Que é aquela bolinha, tá? Em forma de cocos mesmo, igual tá aí no slide. Tem o diplococos, tem os esporos bacterianos, tem a bactéria flagelada. O que é essa bactéria flagelada? É aquela bactéria que ao redor, né, do seu corpo, são cheios de flagelos, né? O que é flagelos? Flagelos são aqueles rabinhos que tem nas bactérias. Tem os estreptococos, tem os espirilos também, tá? Os espirilos são aquela forma assim, ó, como se fosse uma cobrinha. Tem os bacilos também, né, que parece um bastão, né? Tem forma de bastonete. E também temos os vibriões, que parece uma vírgula, né? Então, assim, quanto à forma desses procariôs, né, desses seres procariôs, dessas bactérias, a sua classificação, ela vai de acordo com a sua forma, tá bom? A estrutura. Na célula procarionte, a estrutura é qualquer componente celular. Já a função e o papel desempenhado por cada uma das estruturas, que consistem, é a célula. Por sua simplicidade estrutural e rapidez na multiplicação, a célula Escherichia coli é a célula procarionte mais bem estudada. Escherichia coli, gente, ela é uma bactéria, tá? Uma das mais estudadas aí dentro desses seres procariôs. Ela, sim, é uma célula simples, tá? Mas ela tem, assim, o seu papel importante, tá? Tem a sua especificidade, né, dentro da biologia. Todos esses seres, eles, sim, são seres simples, tá? Mas eles têm um grande papel, tá? Uma grande função aí dentro da biologia. E aí, gente, dentro dessa célula procarionte, nós temos algumas estruturas, tá? São estruturas simples, mas que, sim, devem ser estudadas, tá? Devem ser faladas aqui nessa aula. A primeira estrutura que nós temos, nós vamos ter em uma bactéria, tá? Em um ser procarioto, vai ser a parede celular. O que que é essa parede celular? Ela é uma estrutura localizada no exterior da membrana celular. Ela vai ter rigidez e vai determinar a forma dessa célula, tá? Então, é graças a uma parede celular que vai dar a forma pra essa bactéria. E também vai estar dando o quê? Rigidez, né? Tanto nas bactérias como nos seres vegetais, né? A parede celular, ela tem essa função de dar rigidez. Protege e controla as trocas de substâncias com o meio ambiente. A função primordial dessa estrutura é conferir a resistência e proteção celular. E pedindo a lise osmótica em meio pertônico. Então, qual é a principal função da parede celular de uma bactéria, tá? Além de dar rigidez, vai estar dando a forma pra essa bactéria. Mas ela também vai dar o quê, gente? Resistência. E ela também vai estar ajudando ali no controle do que entra e do que sai de dentro dessa bactéria. Depois da parede celular, logo mais adentro da parede celular, temos também a membrana celular. Que é uma camada lipoproteica, que separa o conteúdo citoplasmático do meio em que ela se encontra e controla as trocas de substâncias com o meio ambiente. Tem três funções principais. Que é o revestimento, proteção e permeabilidade seletiva. Como sendo esta função a mais comum. O que que é, professor, essa permeabilidade seletiva? A membrana plasmática nas células, tá? Tanto na célula procarionte como na célula eucarionte, ela vai ter essa função, gente, de seletivar o que que vai entrar pra essa célula, tá? E o que que vai sair. Claro que ela é como se fosse outra barreira de proteção, além da parede celular. Vai servir como uma barreira de proteção pra essas células, tá? E ela que vai decidir o que que vai estar entrando e vai estar saindo. Então, qual a principal função da parede, da membrana celular? Ela serve como permeabilidade seletiva. Ela que vai decidir o que entra, ela que vai selecionar aí dentro da célula o que entra e o que sai de dentro dessa célula, tá? E também como proteção, tá? E também revestimento, tá bom? O citoplasma. Dentro das células procariontes, tá? Dentro das bactérias, nós vamos ter, gente, o citoplasma. O que é o citoplasma? Citoplasma, gente, é como se fosse... Imaginem aí vocês uma gelatina, tá? Uma coisa gelatinosa. O citoplasma é isso. O citoplasma, ele tá dentro da célula pra poder aderir essas organelas, tá? Dentro das células. Então, pra isso é que serve o citoplasma. É como se fosse mesmo ali uma coisa gelatinosa, né? Como se fosse um gel. Espaço no interior da membrana plasmática, preenchido por um material coloidal e semifluída, onde se encontra substâncias importantes da célula e as organelas. Ficam suspensas. O citossol ainda confere consistência à célula. Algumas literaturas falam que o citoplasma, ele é composto basicamente de até 80% de água, né? É onde vai estar ali nutrindo, tá? Todas essas organelas das bactérias. Tanto das bactérias como dos seres eucariontes também. Outra estrutura também que nós temos dentro das células procariontes são os nucleotídeos. O que que são, gente? Esses nucleotídeos é onde vai estar concentrado o material genético dessa bactéria. Como eu falei pra vocês no início, que procarionte ela não vai ter um núcleo organizado, né? Ela não vai ter uma carioteca emover nesse núcleo. Mas toda bactéria, ela tem sim o seu material genético, tá? Só que ela vai estar o quê? Vai estar solta, ela vai estar dispersa desse citoplasma. E é dentro desses nucleotídeos, tá? Que vai começar ali a formação do DNA, tá? Do material genético dessas bactérias. Temos também, como eu já falei no início, os plasmídeos, tá? Que é outra estrutura também das células procariontes. Os plasmídeos são moléculas extracromossômicas circulares de DNA bacteriano. Essas moléculas destacam, assim, por sua capacidade de duplicação independente. Ou seja, são capazes de replicar independentemente do DNA cromossal. Então, os plasmídeos são fragmentos, né? Eles são o quê? São pedaços, tá? De DNA que tem dentro das células procariontes. Temos também o material genético, como eu já falei pra vocês no início, que é o DNA circular. O material genético das células procariontes constitui o DNA circular, molécula localizada no hialoplasma, que é responsável pela reprodução e atua na divisão celular, mantendo as informações genéticas da célula, tá? Então, aonde que vai ter esse material genético? Ele vai estar acoplado, tá? No hialoplasma, que é quase a mesma coisa que citoplasma. O hialoplasma é que vai estar abrigando esse material genético, tá? Esse DNA das células procariontes. Temos também a estrutura chamada de ribossomo, tá? O ribossomo, ele já vai ser o quê? Uma organela encontrada nas células procariontes, tá bom? São organelas membranosas que ficam dispersos no citoplasma e atuam na síntese proteica, decodificando o comando enviados pelo DNA. Então, qual é a principal função do ribossomo em uma bactéria? A principal função, gente, é simplesmente o quê? Produzir proteína, tá? O ribossomo, ele vai ter essa função de estar fazendo essa síntese proteica das bactérias. É a única organela que nós vamos encontrar dentro da célula procarionte, tá bom? Outra estrutura também que nós temos aí no slide, na imagem que vocês estão olhando, são os cílios, tá? Conhecidos como pilos também, ou flagelos, tá? E flagelos, tá? São duas estruturas diferentes. Os cílios e os flagelos são estruturas citoplasmáticas anexas à membrana plasmática das células. Ela tem a função de locomoção e troca de material genético, tá? Os cílios, ele vai estar ali auxiliando na troca de material genético de uma bactéria com outra bactéria. Já o flagelos, ele vai estar auxiliando o quê? Na movimentação, na locomoção dessas bactérias, tá? Professora, tem bactérias que tem os dois ao mesmo tempo? Sim, tem bactérias que tem tanto cílio quanto flagelos. Nós chamamos de bactérias flageladas, né? Que são cheios de flagelo ao todo o seu redor, né? Ao todo o seu corpo, na sua superfície, tá? Então, ele vai ter, os cílios, vai ter a função de trocar material genético, tá? De uma bactéria com outra bactéria. E o flagelo, ele vai ter simplesmente a função de quê? De locomoção dessas bactérias, tá bom? Outra função também, é outra estrutura importantíssima, tá? Nas bactérias, gente, é chamada de cápsula. Ó, a gente já falou de parede celular, de membrana celular, que vai servir como proteção. E temos também outra estrutura chamada, conhecida de cápsula. Lembra que eu falei que sim, os seres procaria e outros são seres simples? Mas ele tem sim uma especificidade, né? Eles têm sim uma importância biológica, tá? E por eles terem essas três estruturas, olha o tanto que torna uma bactéria resistente, né? Uma bactéria que tem cápsula, tem parede celular e tem membrana celular, três estruturas de proteção. Então, imaginem vocês o quão potente é essa bactéria, né? Lembrando que a cápsula, nem toda bactéria vai ter, né? Tem algumas que tem, outras não tem cápsula. Vamos lá pra que serve essa estrutura. É uma estrutura grande, presente em algumas células procariotas. É uma camada rígida com bordas bem definidas, formada por uma série de polímeros orgânicos. Ela se deposita no exterior da parede celular bacteriana, geralmente contém glicoproteínas e um grande número de poliossacarides diferentes, incluindo polialcos e aminoáçúcares. Outra função também da cápsula é se proteger contra, proteger a bactéria, né? Mas principalmente contra os antibióticos, tá? Quando você vai fazer um tratamento com antibióticos pra bactéria, o antibiótico, a principal função dele é quebrar, né, essa cápsula pra poder entrar na parede celular, passar pela membrana celular e sim, né, matar essa bactéria. Então, uma bactéria que tem parede celular, ela é altamente resistente, certo? Deixa eu ver... Aí, acabou. Tá, gente, essa foi a nossa aula, tá? De células procariontes, tá bom? Nós falamos principalmente do principal representante dos seres procariontes, que são as bactérias, tá bom? As bactérias, elas são seres, sim, simples, tá? Têm as suas estruturas ali, tá? Com suas determinadas funções, mas também elas não vão possuir organela. A única organela que nós temos em uma bactéria é quem? Muito bem. São os ribossomos que vai ter a função ali de sintetizar, né, de produzir proteínas pra essa bactéria, tá bom? Na próxima aula nós vamos estar falando agora sobre as células eucariontes e depois dando sequência aí na disciplina de biologia, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima aula.